O Minecraft Bedrock é bem diferente do Minecraft Java Porque existem folhas congeladas, os pistões são totalmente diferentes E até mesmo blocos exclusivos Mas eu ainda vou te mostrar mais 119 diferenças que você não sabe Começando pelo Minecraft Bedrock Toda vez que você colocar um disco, obviamente o papagaio vai ficar dançando desse jeito, tudo bonitinho Só que uma coisa mais legal ainda, é que se ele estiver em cima do seu ombro Ele continua dançando velho, olha isso daqui que louco É, vamos lá papagaio, dança aí Aqui no Minecraft Java não é diferente Porém se ele estiver no seu ombro, bom, ele vai ficar paradinho aí Aqui no Minecraft Bedrock, se você pegar uma ovelha e pintar ela de qualquer cor Dá pra perceber que ela vai ficar inteiramente pintada Mas se eu disser pra você que no Minecraft Java é um pouco diferente E bota diferente nisso, porque se eu pintar essa ovelha, dá pra perceber que essa parte aqui vai continuar branca É um detalhe muito, mas muito pequeno, mas se você olhar muito bem, você acaba percebendo Comente aqui embaixo se você sabia dessa diferença Outra curiosidade sobre a ovelha, é que se você tentar tirar a lã dela, dá pra perceber que pelo menos aqui na lateral vai ficar as partes rosas Bom, que obviamente isso daqui é meio óbvio né, mas adivinha onde é diferente Exatamente, no Minecraft Java Eu vou tá colocando aqui uma ovelha branca e vou tá tirando a lã dela E aí você vai perceber que tá normal né, obviamente ela tá branca Mas agora essa ovelha cinza, se eu tirar a lã dela, é... enfim Você sabe me dizer qual que é a ovelha branca e qual que é a cinza? A gente só vai saber quando o pelo crescer Você sabia que a raposa dentro do Minecraft Bedrock tem uma grande diferença? Bom, olhando assim até que não tem nada né, inclusive ela tá dormindo aqui bonitinha Isso porque a raposa dentro do Minecraft Bedrock tem 10 corações Ou seja, tornando ela bem mais resistente Enquanto isso aqui no Minecraft Java, a raposa possui apenas 5 pontos de coração Ou seja, querendo ou não, apesar de rápida, ela é bem mais bem fraca Existe um modo hardcore no Minecraft Java Onde a ideia basicamente é ser um Minecraft super difícil Você vai sentir fome mais rápido Agora imagina só, você constrói uma casa, um castelo e até mesmo uma pista de corrida E um belo dia você decide passear e do nada... Bom, você acaba morrendo Além de perder todos os seus itens, você também vai perder o mapa Eu mesmo não tenho coragem de jogar esse modo Já que no Minecraft Bedrock você só tem a opção de sobrevivência e criativo Se você tá criando a sua plantação dentro do Minecraft E assim como eu, você não tem paciência pra esperar essa plantação crescer Você pode tá utilizando aí tranquilamente o Bone Mill Pra tá crescendo toda a sua plantação rapidamente E a mesma coisa pode ser utilizada também aí com cana de açúcar É só simplesmente clicar aqui na cana de açúcar que ela vai crescer tranquilamente Já por aqui, bom... É, você dá pra perceber que não dá, né? Caso você não saiba, o afogado é esse zumbi da água E bom, caso você estiver nadando dentro do Minecraft, vai ter essa animação aqui Só que dá pra perceber que o afogado não é bem assim não, né? Ele só vai, né, nadando de um jeito bem esquisito Até o pequenininho ali, ó, se liga só Esse daqui é o afogado E aqui dentro do Minecraft Bedrock, até então não tem nada de incomum Se não fosse pelo fato desse mob ele conseguir nadar de vez em quando Como se fosse algum player Ou seja, desse jeito que eu tô nadando aqui, véi Isso daqui é muito esquisito Uma curiosidade sobre os esqueletos aqui no Minecraft Bedrock É que embaixo da água, dá pra perceber que ele tá com os bracinhos levantados Isso porque se eu chegar perto dele, simplesmente ele vai me dar um golpe, mano Se liga só aí, é muito bugado Basicamente ele dá um girão muito louco e acaba me atingindo Mas já por aqui é totalmente diferente Porque se você ver o esqueleto, ele vai tentar atirar flechas em você E aí muitas das vezes a flecha nem chega Mas se você ficar perto, bom, você não vai sobreviver Esse daqui é o templo do guardia E caso você tome uma poção de invisibilidade Saiba que não vai adiantar de nada Até porque o guardia, ele consegue estar te vendo E bom, aí você com certeza não vai sobreviver Mas já aqui no Minecraft Java, é totalmente diferente Porque se você ficar invisível, no máximo você pega o efeito dele Mas bom, simplesmente ele não vai te atacar Você só tem que tomar cuidado mesmo é com a água Caso você queira derrotar um Enderman, até que muito fácil É só colocar aqui um barco no chão Que ele simplesmente vai ficar aí em cima E bom, aí é só dar umas machadadas nele Que você consegue derrotar Já no Minecraft Bedrock, isso não é possível Até porque mesmo se ele fica no barco, ele... Enfim, consegue tá saindo Por algum motivo, o Enderman aqui no Minecraft Bedrock Se teletransporta muito além do normal A cada segundo, ele fica se teletransportando E se você não tomar cuidado, bom Aí você vai morrer Se eu colocar aqui um Enderman E do lado dele colocar um Endermite Dá pra perceber que o Endermite vai correndo Vai correndo atrás dele Até alguma hora eu começar a atacar o Enderman É... sem motivo aparente E bom, depois disso obviamente começa uma guerra Mas o Endermite, olha o seu tamanho véi Porque você quer brigar Bom, agora se eu colocar um Enderman E colocar um Endermite Quem ataca vai ser o Enderman Tipo, ele vai muito, mas muito furioso pra tá atacando E dá pra perceber que o Endermite Ele simplesmente não faz nada Ele só fica aí paradinho E esperando os Endermen atacar ele Pra agora sim começar uma guerra Esse é um dos motivos de ter uma farm de Endermen No Minecraft Java E não no Minecraft Bedrock Esse bloco aqui é nada mais nada menos do que um pistão E bom, se a gente acionar ele Dá pra perceber que... É, tá normal né Já um funil aqui no Minecraft Bedrock É um pouquinho mais diferente Bom, se a gente dá um giro de 360 E dá uma olhada Bom, de diferença sim, não tem Mas a diferença tá bem aqui no meio Dá pra gente perceber que tem um modelinho Um pouco mais bonito E mais trabalhado Bom, tá aí a comparação dos dois pistões É uma coisa que... É, só olhando muito bem que dá pra perceber né Obviamente a função do pistão é tá empurrando alguns blocos Mas existe alguns blocos que ele não consegue Que são o baú e também o funil Já aqui no Minecraft Bedrock Se eu colocar um baú e também aqui um funil Eu consigo tá movendo os dois velho Olha isso daqui que bizarrice Imagina só as possibilidades que a gente teria Se desse pra tá empurrando o baú e o funil lá no Minecraft Java Existe uma diferença pro Minecraft Java Pro Minecraft Bedrock Envolvendo uma vara de pesca Segundo o site oficial do Minecraft No Java a durabilidade da vara é de 65 Já no Bedrock ela é muito maior Sendo de 384 Mano, não faço a mínima ideia do porquê Tão resistente a vara de pesca aqui, véi Já aqui no Minecraft Bedrock tem algumas diferenças Como por exemplo, a gente consegue tá vendo Cogumelos grandes assim como esse E uma variedade entre os cogumelos marrons E também esses cogumelos vermelhos por aí Não é novidade pra ninguém que esse daqui é o poço do deserto Só que pouca gente sabe que isso daqui é extremamente raro Bom, aqui no Minecraft Bedrock nem tanto Até porque a chance dele aparecer é de 1500 Já aqui no Minecraft Java é muito mais complicado você achar aquele poço Mas caso você ache por aí Saiba que você teve muita, mas muita sorte Porque a chance de aparecer esse poço é de uma em mil Ou seja, o dobro do Minecraft Bedrock Caso você consiga achar um iglu assim como esse Pelo menos aqui no Minecraft Java Ele vai ter algumas janelas feitas por gelo normal E até então por isso aqui é um locão um pouco mais claro Já aqui dentro dos iglus do Minecraft Bedrock Elas são feitas de gelo compactado E dessa maneira deixa o aspecto muito mais assustador Até porque fica muito mais escuro, véi Se tirar essa tocha aqui, meu Deus do céu Nesse quesito eu prefiro do Java Sabia que existe uma curiosidade envolvendo o barco dentro do Minecraft? Bom, aqui dentro do Minecraft Bedrock Se você olhar o nome dele, ele se chama barco Bom, e assim com todos os barcos existentes dentro do Minecraft Já por aqui se você escrever barco Bom, não vai aparecer nada Mas isso porque o nome do barco na verdade é bot Agora não me pergunte o motivo do Minecraft trocar esses nomes Mas não mudou nada, continua a mesma coisa Falando em barco, pra tá craftando ele Você só precisa de madeira Vazer esse craft aqui E pronto Agora sim você tem um bot ou barco Bom, já que no Minecraft Bedrock é um pouco mais caro e diferente Até porque você vai precisar de nada mais nada menos do que um apato Se você encontrar um bioma gelado Onde estiver nevando E tiver algumas árvores de pinheiro É claro que vai ter essas layers aqui de neve Que vão cobrir todo mais todos os pinheiros Bom, é claro que isso daqui não tem nada demais, né? E é bem comum Já que no Minecraft Bedrock é um pouco diferente Bom, aquela neve ainda vai continuar em cima aqui das folhas Só que se nesse bioma começar a nevar As folhas vão começar a mudar de cor E conforme o tempo vai passando e a neve vai caindo As folhas vão ficando cada vez mais brancas Até ficarem basicamente desse jeito aqui E o melhor de tudo é que aonde não cai neve As folhas ficam normais E já as outras, bom, elas vão ficar desse jeito aqui É bem esquisito, mas ao mesmo tempo é legal Bem que poderia ter isso daqui em todos os Minecraft, né? Nesse Minecraft existe uma coisa muito diferente No bioma de acássia é possível estar encontrando barcos customizados assim como esse Cara, é um barco muito bonito feito com madeira de acássia E fora também que esse daqui tá completamente intacto Ou seja, um barco abandonado inteiro Bom, dentro dele você consegue estar encontrando alguns itens do novo Minecraft Ainda por cima o mapa do tesouro E nesse outro baú tem algumas coisas com sopa suspeita Que eu não recomendo você tá tomando, viu? Negócio só tá dando efeito ruim, véi, que parada essa? Já no Minecraft já, véi, eles são meio padronizados E é mais comum você encontrar desse jeito aqui Todo quebrado embaixo da água No Minecraft Bedrock, se você encontrar uma picareta Com toque suave Você consegue estar pegando esse bloco de caminho aqui dentro das vilas Que se chama caminho de terra E bom, obviamente você consegue estar colocando ele E quebrando novamente Bom, por aqui se você tentar fazer a mesma coisa É, não vai sair nada além da terra normal Então sua única opção é usar o criativo Pra estar pegando esses caminhos de terra Caso você fique com bastante fome dentro do Minecraft Java Vai ser desse jeito aqui que você vai comer E, bom, bom, dá pra perceber que não tem nada, né? São umas coisinhas saindo na tela A única animação que tem é aqui de dentro Mas vamos combinar que é um pouco esquisito, não é não? Já por aqui a gente tem uma animação um pouco mais diferente Com o bracinho subindo até a boca E, é, a gente comendo o alimento Mas ainda assim continua muito estranho E falando em comida Se você comer uma maçã dourada dentro do Minecraft Dentro do Minecraft Bedrock Você vai ganhar regeneração 5 Bom, agora aqui se você comer uma maçã dourada Você vai ter apenas regeneração 2 O Minecraft me explica isso, vai Por quê? Você já reparou que toda vez que dropa um item Ou dá socos no ar E até mesmo pulando A gente vai estar emitindo algum som Bom, já aqui eu não preciso nem explicar Que não faz som nenhum, né? A gente já tá muito acostumado com o village E principalmente com o baby village Aonde é só uma miniatura mesmo Ele é todo pequenininho, bonitinho Que realmente parece que é uma criança Já por aqui, mano, se liga só Como é um village bebê? Ele é muito esquisito, mano Mó cabeçudo Cara, ele é literalmente um corpinho pequeno Com um cabeção gigante É muito esquisito O jeito que ele anda também é todo torto O sistema de combate dentro do Minecraft Java Ele é de uma forma um pouco mais realista Até porque você tem que estar esperando toda vez Pra estar atacando algum inimigo Pois se você ficar clicando toda hora aqui no zumbi Ou em qualquer monstro Dá pra perceber que não tá tirando dano nenhum E um fato curioso é que a espada Tira menos dano do que o machado Ou seja, se você tiver um machado de netherite Você consegue estar derrotando os mobs Com muita mais facilidade Mas bom, ainda você vai ter que esperar bem mais Do que a espada Um bom exemplo é que se eu esperar Eu consigo estar derrotando uma ovelha Com apenas um golpe Mas agora se eu sair clicando Olha o tanto de dano que eu vou tirar É, enfim Nada pra entender que é quase nada Já que dentro do Minecraft Bedrock Você não necessariamente precisa ficar esperando Pra estar batalhando contra os mobs Simplesmente você só sai e clica Que nem maluco E bom, obviamente dessa maneira Você consegue derrotar os mobs De uma maneira muito mais simples E apesar de tudo A espada continua sendo mais forte do que o machado Dentro aqui do nether Existe a possibilidade de você conseguir Atravessar a Bedrock Bom, e aí você vai ficar livre Pra construir o que quiser aqui em cima Como por exemplo a sua casa Um portal gigante E até mesmo ficar perdido E bom, nunca mais achar a saída Já que no Minecraft Bedrock É impossível você colocar blocos aqui em cima Caso se você ficou curioso Se no criativo dava É, vai aparecer essa mensagem aí Não vai dar não Eu já fiz alguns vídeos mostrando seeds aqui dentro do canal E querendo ou não A maioria das seeds que eu mostrava Era do Minecraft Java Mas tem uma grande explicação pra isso Isso porque a geração de bioma Dentro do Minecraft Java Chega a 18.4 quintilhão Imagina quanto número isso daí é Mas já aqui no Minecraft Bedrock Esse número é de 4.2 bilhões Ou seja, ele é muito pouco Tá, eu sei que bilhão não é pouco número Tá comparado ao Minecraft Java é Se liga só nessa imagem Que tá aparecendo aqui agora Ele tem uma comparação entre Milhão, bilhão e o quintilhão Meu Deus do céu, véi É muita coisa, não é não? Aqui no Minecraft Bedrock Toda vez que você tentar olhar pro sol Dá pra perceber que vai dando uma escurecida Como mais ou menos acontece na vida real, né? Eu confesso que esse efeito aqui Ele é bem realista E ao mesmo tempo muito legal Bom, agora por aqui Se você olhar pra cima, pra baixo Pro sol diretamente Bom, não vai acontecer nada Inclusive crianças Não olhem diretamente para o sol Faz mal pros olhos, viu? Com apenas um botão Você consegue tá colocando na segunda mão Qualquer outro item que você quiser Que bom, fazendo essa troca Você pode ao mesmo tempo Conseguir tá colocando blocos E quebrando eles Coisa que é muito útil Dentro do Minecraft Acredite se quiser Até mesmo para o escudo Escudo em uma mão E espada na outra Desse jeito você consegue Tá defendendo e atacando Já aqui no Minecraft Bedrock Se você tentar colocar algum bloco Na sua segunda mão É... Dá pra perceber que não dá Isso porque essa segunda mão Só serve pra você tá colocando um escudo Confesso que isso daqui é bem ruim, viu? Se você vê alguns papagaios Assim como esse E por algum motivo Bem esquisito e maluco Você quiser dar um cookie pra ele Bom, dá pra perceber que ele vai ficando envenenado Tomando dano aos poucos Até ele não sobreviver Já por aqui Se você fizer isso Ele vai morrer na hora Dentro do bioma de planície A gente consegue tá encontrando Algumas estruturas diferentes Como por exemplo Algumas árvores caídas Alguns troncos Com algumas vinhas E acontece a mesma coisa Com esse tronco de madeira Se liga só É um detalhe pequeno Mas que fica até bonitinho No bioma de planície Dentro do Minecraft Existe a opção de você Criar um mundo totalmente plano E eu tenho que confessar Que aqui não é difícil Tá sobrevivendo Até porque não é preciso Você andar muito Pra tá encontrando a próxima vila Já o mundo plano Do Minecraft Bedrock É infinitas vezes mais difícil Pois a geração de estruturas São um pouco mais raras Ou seja Pra você encontrar alguma vila Que vai demorar No Minecraft Java Se você tiver um boneco de neve Ele obviamente vai começar A atacar em um zumbi Dá pra perceber que a mira dele É bem horrível Nem sempre acertando aqui o mob Mas quando ele começa a acertar Dá pra perceber que o zumbi Fica praticamente imóvel Não é sério Ele não consegue chegar Até o boneco de neve Vai, vamos lá amigão Você consegue, você consegue Vai Mentira, não vai conseguir não Já aqui no Minecraft Bedrock Ele pelo menos consegue Tá lutando Mesmo que seja rápido Ele consegue É, muitas das vezes ele ganha Caso você invoque Um boneco de neve Colocar um vingador do lado Dá pra perceber que Bom, ele vai atacar o boneco de neve Simplesmente o boneco de neve Não vai fazer nada pra ele Só vai ficar olhando E ser atacado E bom, olha só que esquisito Ó, o boneco de neve Ih, tá paradinho Bonitinho Se eu colocar um vingador É, então Virar amigos Simplesmente ele não vai atacar Ele só ignora Bate aqui no boneco de neve Se você não quer bater nele É inimigo É... Alguma vez dentro do Minecraft Você já viu um filhote de lula? Bom, saiba que isso daqui existe No Minecraft Bedrock E olha como ele é bonitinho Na verdade é a mesma coisa Só uma lula E pequena A mesma coisa Acaba acontecendo ali Com os golfinhos Que não tem tanta diferença assim Mas pelo menos Ele é menorzinho Caso você queira amarrar seu burro Dentro de um muro Bom, dá pra perceber Que você não consegue, né? E até mesmo Se você colocar outro muro Tiver esse espaço aqui Não vai dar Pelo menos aqui no Minecraft Java A única coisa que você consegue É tá colocando ele numa cerca Já aqui no Minecraft Bedrock Bom, você consegue E querendo ou não Isso daqui é um pouco mais normal É, mas dá pra perceber Que também o negócio fica todo bugado E se você resolver quebrar o muro Vai ficar mais bugado ainda A bruxa dentro do Minecraft Bedrock Ela é muito mais rápida e ágil Se eu colocar pra batalhar Com o Aron Golem Essa bruxa vai começar a atacar Muitos efeitos Vai tirar muito dano do Aron Golem Olha o jeito que ele tá todo quebradinho Bom, já por aqui A bruxa, querendo ou não Ela é bem boba Não é sério Se eu coloco aqui uma bruxa Ela demora muito E morre rápido Caso você esteja no Pantone E acabe encontrando Uma casa de bruxa Bom, é claro que você vai encontrar Aqui a bruxa, né? E em algumas das vezes Você encontra o gato preto Mas, querendo ou não É, é só isso E aqui não vai ser diferente Pois a gente tem uma bruxa Temos a casa do mesmo jeito E também temos o temido gato preto Só que o que faz ser diferente do Java É porque aqui dentro Tá vendo que tem um líquido diferente? Bom, se você vir aqui com uma garrafa E pegar o líquido que tá aqui Você vai ter nada mais nada menos Do que uma poção de fraqueza É um detalhe pequeno Que pouca gente repara Mas é a bruxa e seu veneno Olha que coisa Eu tô aqui nadando Na água de boa Só que o meu fôlego acabou Mas aí sem problemas, né? Até porque eu tenho uma porta É só colocar ela aqui Pra eu tá recuperando o meu fôlego É, por aqui não tem essas coisas não No Minecraft Java Pode ficar tranquilo Se você estiver se afogando Só colocar a porta Entrar aqui no meio E pronto Automaticamente você recupera o seu fôlego Isso porque fica uma camada gigantesca É, toda bugada Eu tenho que confessar É um bug bizarro Mas pelo menos me ajuda Tô nem aí Você sabia que no Minecraft Bedrock Se você derrotar alguns pillages Eles vão ser muito úteis Se você precisar de flecha Toda vez que você derrota um pillage Ele dropa uma flecha Já que no Minecraft Java Bom, se você derrotar ele Ele não vai dropar nada Além de XP Caso você esteja sendo atacado aí por pillages A sua salvação é um escudo Você pega aí e fica se protegendo E querendo ou não É até que fácil tá escapando deles Só esperar eles atirarem E aí você sai correndo Se protege e sai correndo Vai, 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 pode ir Pode ir, tranquilo Aqui no Minecraft Bedrock É um pouco mais diferente Isso porque não tem como usar o escudo normalmente Você precisa tá agachando Sim, toda vez que você agacha Você automaticamente vai usar o escudo Isso tem uma explicação bem simples Como esse Minecraft aqui é feito pra celular Ou até mesmo pra console É mais fácil tudo ficar só em um botão, né? Caso você queira invocar um Iron Golem Saiba que vazando dessa maneira Tá totalmente errado Até porque não funcionou, né? Isso porque você vai precisar de uma tesoura Toda vez que você tosquear a abóbora Tá vendo que vai ser essa abóbora de Halloween? E bom, agora se você colocar aqui em cima Agora sim vai funcionar Por aqui já é um pouco mais diferente Até porque é da moda antiga Ou seja, você só precisa da abóbora normal E a mesma coisa acontece Quando você for fazer aqui um boneco de neve Você vai precisar dessa abóbora aqui, não é mesmo? Ah, eu amo fazer isso, mano Fica muito engraçado E adivinha só Minecraft Bedrock Você não precisa daquela abóbora de Halloween Só colocar a normal que já funciona aí Mas se você teve curiosidade Se você colocar a abóbora de Halloween Também vai funcionar Qualquer uma das duas Não importa Não é novidade pra ninguém Que a farinha de osso serve aí Pra tá crescendo mato E plantações Só que uma coisa curiosa É que se você tiver uma flor E clicar nela com a farinha de osso Se liga só nisso Bom, basicamente vai crescer a mesma flor Por todo lado É, desse jeito aqui é fácil fazer uma farm Essa daqui é a vara de pesca E se você olhar desse jeito aqui Não tem nada diferente, né? A não ser a hora que você jogar na água Aqui no Minecraft Bedrock Dá pra perceber que a textura dela É muito mais bonita Ou seja, toda a trendezinha Trabalhada no sucesso Deixando até o jogo um pouco mais realista Bom, e se você olhar bem aqui no Java O negócio é um pouco mais preguiçoso Mas né, sério É só uns pixels no meio do nada O pessoal do Java Vamos trabalhar um pouquinho melhor, né? Caso você queira conseguir Alguma cabeça de algum mob Você vai precisar desses Creepers aqui Então pra eu conseguir a cabeça desse Piglin É bem fácil Só que além da cabeça do Piglin Eu consigo também a cabeça do Creeper Mas já no Minecraft Java É totalmente diferente Bom, já por aqui é um pouco mais diferente Porque se tiver um Creeper assim como esse A chance de dropar a cabeça diminui muito Como por exemplo É, até agora não saiu nada Agora uma das melhores curiosidades de todas Dentro do Minecraft Bedrock e Java É envolvendo esse livro encantado O aspecto de fogo Você sabia que é possível acender uma fogueira Que esteja apagada Utilizando esse livro aqui? Você já deve saber que Caso você estiver pegando fogo Você consegue estar acendendo a fogueira, mano Isso daqui é muito louco E adivinha só que o aspecto flamejante É a mesma coisa Ah, isso daqui é muito bizarro Ou seja, dentro do Minecraft Bedrock Você nem precisa de uma isqueira É só você estar pegando esse livro aqui E você pode acender qualquer coisa Não, e é qualquer coisa mesmo Porque você consegue estar acendendo até mesmo Algumas velas Mano, é sério Isso daqui é muito bizarro Todo mundo sabe que dentro do Minecraft Se você colocar uma cama E estiver de noite Algum village vai acabar deitando nela Ou por exemplo esse daqui Bom, mas se você subir uma torre E jogar uma bigorna em cima desse village O mais natural é que ele tome dano e saia daí É, obviamente isso daqui é física normal Já que no Minecraft Bedrock Se você jogar uma bigorna em cima do village A bigorna simplesmente dá uma bugada Muito, mas muito esquisita É, 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 é Que que é isso aqui? Não, é sério Esse negócio aqui não faz sentido nenhum E o melhor de tudo é que o village volta E fica com a bigorna na cabeça dele É, isso daqui é bem esquisito Já deu pra reparar que os dois Minecraft Tem uma física diferente Mas uma física que não faz sentido nenhum pra mim É aqui dentro do barquinho Bom, o natural é que Quando a gente joga itens O item fica pelo menos aqui em cima do barco E pode ser um capacete, armadura Pode ser ferramenta Tudo vai ficar aí em cima É, e um detalhe pra você também Se você ficar em cima do barco Tá tranquilo Mas se eu disser pra você que No Minecraft Bedrock Não é bem assim Bom, se eu colocar aqui um barquinho Você já vai perceber que ele tem uma física Um pouquinho mais diferente É, só de você empurrar ele Você já percebe que alguma coisa não tá boa E se você vir aqui E tentar jogar algum item Você tá percebendo alguma coisa? Simplesmente os itens atravessam o barco E eles vão parar aqui no fundo do mar E se isso acontece com os itens É óbvio que vai acontecer comigo A física do Bedrock não ajudou muito nessa daqui, né? Utilizando o mapa Você consegue tá vazando alguns caminhos de terra E eles são bastante famosos Dentro de vilas do Minecraft Mas caso você queira Vaziar algum sistema de redstone Com esse bloco aqui vai ser impossível Pois você não consegue Tá colocando uma redstone aqui em cima Bom, e já por aqui Se você quiser fazer um sistema de redstone Atravessando um caminho de terra Você simplesmente pode E não tem problema nenhum não Porque se você usar uma alavanca Ou qualquer outra coisa do tipo Vai funcionar normal Eu só não entendo porque E o Minecraft dá E no outro não No Minecraft Java Existe um bug usando um alçapão Bom, que basicamente Se você deixar o alçapão desse jeito E ficar bem na frente E depois abrir Bom, você vai dar uma deitada aqui no chão E isso daqui é bom Caso você queira passar por lugares Que tenham apenas um bloco Desse jeito rastejando Você consegue passar por qualquer lugar Bom, é Se você tentar colocar um alçapão E fazer a mesma coisa Tá vendo o que acontece aqui? Você só simplesmente atravessa o bloco E é isso No Minecraft Bedrock Tem uma coisa que é muito interessante E é envolvendo esses layers de neve Bom, se você subir alguns blocos E colocar aqui um pedacinho de neve em cima Se você quebrar esses blocos Se liga o que acontece Simplesmente a nevinha que tá aqui em cima Ela vai cair E funciona até mesmo Se você usar um bloco que tem física Se liga só nisso daqui Como que é bizarro Ah, e lembrando Funciona até mesmo Se você colocar uma quantidade Enorme de neve Se liga só o que vai acontecer mano Os blocos vão começar tudo a cair Já que no Minecraft Java É totalmente diferente Bom, agora se você colocar um pedacinho de neve aqui em cima E quebrar o bloco de baixo Bom, ele só vai sumir A mesma coisa acontece com os blocos que caem Ele só simplesmente some Na minha opinião Esse daqui é bem mais realista Agora eu vou te mostrar uma coisa Jamais vista antes Primeiro Eu preciso tá fazendo um formato De um portal do fim A gente coloca aqui desse jeito Junto com os olhos do fim E obviamente eu vou deixar pra colocar por último esse daqui E bem aqui no meio do portal Eu vou tá colocando outro portal Só que obviamente vai ser o portal do Nether A gente coloca ele aqui bonitinho Não importa o tamanho E o que será que acontece? Enquanto esse portal aqui do Nether tiver aceso Eu acender aqui embaixo o portal do fim Então vamos lá É 3, 2, 1 e... É, é... Vocês viram o que quebrou né? Era o mais esperado de todos Mas agora A gente vai fazer a mesma coisa Que é construir um portalzinho do fim Colocar todos os olhos por aqui Menos o último E depois a gente só faz aqui um portalzinho normal Bem aqui no meio Bom, agora é só tá acendendo E agora chegou a hora do grande bug Não, não, não É sério Esse negócio aqui é muito bom Só tá colocando o olho do fim E mano Não se liga só nisso daqui O portal continuou aceso E tem outro portal aqui embaixo Mano, e fora também Que quando você olha De uma visão um pouco mais de cima E vai andando Dá pra perceber que o negócio ali fica piscando Mas aí que tá O que que acontece Se eu entrar bem aqui no meio? Será que vai acontecer alguma coisa? Vamos lá Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver Ih rapaz, calma aí Chegamos Cheguei aqui no Nether e... Mas mano, o que que é isso aqui em cima? Oho, que é isso? Tem um monte de dragão aqui Ah, eu acho que esse Nether aqui não tá normal não Você sabia que a teia Ela tem uma grande diferença aqui no Minecraft Java Pro Minecraft Bedrock? A primeira coisa que é bem simplesinha É simplesmente você conseguir tá quebrando essas teias Utilizando uma espada E utilizando uma tesoura Você consegue tá pegando a teia inteira Mas se você colocar a teia por aqui Você pode ver que não acontece nada Bom, pelo menos nesse Minecraft não Aqui se você tentar quebrar a teia Utilizando a espada vai ser a mesma coisa Mas o grande diferencial mesmo É se você colocar uma teia aqui dentro Você vai receber nove linhas É, uma coisa aí Que não tem tanta importância Mas pelo menos faz sentido Agora eu tô aqui no limite de altura do Minecraft Pra te mostrar essa função aqui Bom, todo mundo sabe que essa parte aqui Você pausa o jogo E uma coisa muito útil Caso você acabe se jogando de um lugar muito alto E não saiba pra onde ir Você pode tá pausando E simplesmente olhando aqui aos redores E aí você pode ver que tem um águia ali por perto E... É, não deu muito certo Mas a mesma coisa Caso você esteja cercado de mobs E não saiba o que fazer Você pode pausar o seu jogo Inclusive tem até um morceio que morreu pra explosão Mas você pausa o seu jogo Pensa melhor E sai correndo Mas eu disse pra você Que no Minecraft Bedrock Você não vai ter essa sorte Já que no Minecraft Bedrock Você não vai ter tanta sorte assim não Porque se liga só Eu vou tá pausando aqui meu jogo E dá pra perceber Que os villagers aqui de trás Continuam se mexendo Ou seja O jogo nem pausa direito Agora se você tiver em perigo Com o creeper atrás de você E se você quiser pausar Bom, simplesmente Você não vai ter muita sorte Porque o negócio vai explodir do mesmo jeito E você vai morrer Eu tenho aqui comigo Um, dois, três, quatro, cinco blocos E todos eles com pistão aqui embaixo Isso porque todo mundo sabe que Se você colocou um bloco bem na frente do pistão E tiver alguma carga Ele simplesmente vai empurrar E se você tirar aqui a redstone E o bloco vai ficar aí Mas esses blocos aqui são diferentes nas duas versões Bom, primeiro Se eu tentar aqui com a colmeia É, é Você simplesmente vai ver que não acontece nada, né? Bom, e agora? O que será que acontece aqui com o suporte de armadura? Deixa eu ver Ué, nada também? E aqui com o lampião? É, ele simplesmente quebra Será que dá pra estar empurrando o baú com o pistão? E... Não, não dá A mesma coisa deve acontecer com o sino Que é simplesmente quebrar Bora ver esse negócio aqui no bedrock Bom, por aqui a física funciona diferente Se eu colocar um bloco de redstone Se liga só Eu consigo estar empurrando Um baú A mesma coisa Dá pra gente estar vazando aqui com o sino Também conseguimos fazer com a lanterna O suporte de armaduras E obviamente com a colmeia E bom Se esse pistão sair Alguns blocos vão quebrar E outros ainda vão ficar aí fotuando Querendo ou não A parte aqui do bedrock A física é muito melhor É, pelo menos nesse caso A corda dentro do minecraft É uma coisa muito simples Você seleciona algum mob que você quer E você simplesmente pode estar prendendo ele Aqui numa cerca Mas você para muito bem aqui nessa parte Onde realmente é a corda Você pode ver que... É, enfim É, tá normal, né? A física dele não é nem um pouco realista Bom, se você pegar o laço E amarrar algum mob Você já percebe que por aqui Tá um pouquinho mais diferente Isso porque a física da corda Dentro do minecraft bedrock É muito mais realista Deixa eu colocar o velhete aqui E dá pra perceber que realmente Ela se parece uma corda Na minha opinião é muito melhor Outra curiosidade do minecraft java Envolvendo um portal do fim É isso daqui Após você acionar ele Você simplesmente pode quebrar Todos os blocos E é literalmente todos os blocos mesmo Porque se você remover tudo O portal ainda vai continuar aqui no meio E caso você queira quebrar o portal É, fica tranquilo Porque você pode também Se quiser só dá pra deixar Só um topinho aqui no meio Se quiser deixar ele mais irado Você pode substituir por outros blocos Que não tem problema E obviamente se você entrar nele Vai ser tudo normal Você vai parar onde deve parar É, só vai vir um coelho com você Não, é sério De verdade Como que esse coelho vai parar aqui? Bom, eu vou tá fazendo a mesma coisa Que é acendê-lo o portal E até então a gente vê poucas diferenças No máximo aqui dentro Mas a diferença realmente tá aqui Porque se eu quebrar alguma parte do portal É, ele só simplesmente some E se você tentar quebrar aqui dentro Ele vai funcionar Mas se quebrar aqui fora Não É, isso daí é meio esquisito, né não? Caso você não saiba Se você jogar uma bola de neve Através da lava Você pode ver que ela sai pegando fogo Em teoria, se isso acontece Seria pra esse aruguale pegar fogo também É, mas isso daqui não acontece E é bem estranho Porque se eu colocar uma vela Bem aqui no canto E ficar jogando bolas de neve Ela vai conseguir acender Bom, isso pelo menos no Minecraft Java Se você tentar fazer a mesma coisa aqui no Bedrock Ele vai funcionar Ou seja Os mobs vão pegar fogo Agora qual o sentido de uma bola de neve Pegar fogo? É, na verdade não tem, né? Mas funciona e é isso que importa Tchau pra você, porquinho A física da água pode ser um pouquinho diferente Bom, nas novas versões do Minecraft Se você colocar uma cerca Ela tem uma física legal Onde a água vai passar por dentro da cerca Mas tem alguns blocos no Minecraft Que simplesmente não são assim Com o portal do Fink Ele só simplesmente remove a água Também a mesma coisa acontece com o sino Se liga só, mano Simplesmente a água some aqui dentro A gente consegue fazer isso com a cama Com o cortador E até mesmo com a porta Pra mim o mais bizarro de tudo é a cama Porque simplesmente ela ocupa dois blocos E fica desse jeito aqui Ai, detalhe Se ficar de noite você pode dormir tranquilamente aqui Eu tenho que dizer que é muito, mas muito esquisito Agora se eu colocar aqueles mesmos itens Se liga só como que a física funciona diferente O cortador vai ficar inteiramente dentro da água A cama também E até mesmo a porta Simplesmente eles não vão estar bugando Bom, eu não preciso nem dizer que não dá pra você deitar na cama desse jeito Até porque senão você ia entrar dentro da água Tem uma diferença que só pro players do Minecraft vão conseguir identificar Bom, esse daqui é o sino do Minecraft Java Até então não tem nada diferente Mas repara que ele tem uma abertura aqui embaixo Ou seja, ele não encosta no chão Mas se a gente for pro Minecraft Bedrock O sino vai estar desse jeito aqui Se liga só Dá pra perceber que o sino simplesmente É, ele encosta no chão Não tem aquela abertura É uma diferença pouca Mas pelo menos Agora você tá sabendo Dentro do Minecraft Bedrock A gente consegue fazer uma movimentação um pouquinho diferente E não, eu não tô falando desse pulo aqui Isso porque se você apertar uma tecla Você tem essa opção E você consegue vaziar algumas dancinhas Ou pelo menos comemorações Eu, por exemplo, posso ficar martelando o ar Ou até mesmo fingir um desmaio É, eu vou tirar um soninho aqui, hein Que nada, vou não E não é só isso Porque existe várias e várias dancinhas aí pra você utilizar Bom, por exemplo, essa muito louca aqui, véi Se liga só, fica de ponta cabeça E esse daqui sou eu apresentando o vídeo pra vocês Ó, é mais ou menos desse jeito aqui Bom, já que no Minecraft Java é um pouquinho diferente Você basicamente não tem movimentos Nem dança, nem nada Mas você pode estar improvisando Pegando um arco Se você ficar fazendo um movimento Pra lá e pra cá Pra lá e pra cá Desse jeitinho aqui Vai parecer que você É, tá dançando alguma coisa Ou então você pode pegar aqui a cabeça do dragão E ficar segurando nas duas mãos E bom, aí vai parecer que você Sei lá, tem uma luva de box Usando as duas mãos Você pode ficar trocando rapidamente Que nem desse jeito E, enfim Vai ficar brilhando sua mão Na real, o Java não dá pra fazer nada Pensa só no seguinte Você tá aqui no Nether E precisa chegar até o outro lado Obviamente que você vai tá pegando os seus blocos Vindo na ponta do bloco Segurar o Shift E de bloco em bloco Você vai chegando até lá E eu não preciso nem dizer que Se você não segurar o botão de agachar Você simplesmente vai cair Só que aqui no Bedrock É um pouquinho mais fácil É, quer dizer Um pouquinho não É bem mais fácil Você não precisa apertar Shift Vim aqui E fazer a sua ponte Simplesmente você só olha pro chão Aqui reto E vai colocando o bloco Que o negócio vai funcionando Eu tenho que confessar Que eu não tô muito acostumado não E pra mim É mais difícil do que parece Você sabia que tem uma grande diferença Do caldeirão Desse Minecraft aqui? Olhando assim Não dá pra perceber nada Mas a coisa vai mudar Quando você colocar um corante aqui E obviamente dá pra você colocar De todas as cores Isso daqui é muito bizarro E o melhor de tudo É que essa água Ela é funcional Ou seja Você consegue tá pintando Suas armaduras Mano, de verdade Isso daqui é muito legal Fala sério Bom, já aqui no Java É, não preciso nem dizer Que não dá pra fazer isso Bom, todo mundo sabe Que se você colocar um disco Pra tocar do lado dos papagaios Alguns deles vão começar a dançar Só que eles normalmente param Quando você pega eles aqui no ombro Tá vendo que a música tá tocando E eles tão paradinho Obviamente se eu colocar uma música aqui Eles vão começar a dançar Só que uma coisa muito diferente É que se você pegar no ombro Eles ainda vão continuar dançando E isso daqui é o mais bizarro de todos Muito legal ficar assim no Minecraft, véi Que bizarro É, bem melhor do que o normal Fica dançando aí, meus filhos Essa daqui vai ser a maior curiosidade de todas E talvez seja a maior diferença também E vai ser envolvendo o Ender Crystal Eu só preciso tá colocando uma obsidian aqui embaixo E obviamente vou colocar o cristal aqui em cima Bom, atualmente eu tô aqui no Minecraft Java Eu acho que dá pra ver pela legenda que tá aí em cima, né? E aqui simplesmente se eu quebrar esse cristal Você pode ver que ele só explodiu E não importa quantos cristais eu colocar por aqui Ele nunca vai quebrar o bloco aqui de baixo E pode ter certeza, só tem areia aqui por perto Agora aqui no Minecraft Bedrock Tem uma coisa que é diferente Então coloca aqui a obsidian Colocamos o cristal Chegou a hora de eu testar Quer saber? Eu não vou testar não Eu quero ver se você conhece realmente de Minecraft Bedrock Java Comente aqui embaixo o que vai acontecer com esse cristal Quer acertar? Eu vou dar um coraçãozinho Vamos começar então pelo Minecraft Bedrock Se tiver de dia dentro do Minecraft Você tentar olhar pro sol Dá pra perceber que vai ficando um pouco mais escuro Isso até que faz um pouco de sentido E traz o Minecraft pra um lado um pouco mais realista Deixando ele todo escuro E aqui claro Já aqui no Minecraft Java Se você ficar olhando pro sol Bom, não vai mudar nada Não vai ficar nem mais claro Nem mais escuro E não, eu não recomendo você ficar olhando diretamente pro sol Você sabia que o Wither do Java é bem diferente do Wither do Bedrock? Aqui no Minecraft Java Se você invocar o Wither Ele vai ser basicamente dessa maneira Só que até então não tem grande diferença não Mas uma diferença tá na vida Porque o Wither ele tem 300 corações Isso no Minecraft Java Se eu invocar o Wither Aqui no Minecraft Bedrock Uma diferença é que ele vai ficar todo branco E gerando desse jeito Bom, aí já tem uma diferença Que é bem grande até né Mas aí quando ele nasce Dá pra perceber que Bom, tá comum Mas a real grande diferença desse Wither É que ele tem nada mais nada menos Do que 600 pontos de vida Mano, isso daqui é muita coisa Ou seja, tornando o Wither do Minecraft Bedrock Bem mais difícil de ser derrotado Se você estiver numa altura bem alta Assim como essa E se jogar daqui de cima Segurando um totem É claro que você vai tá revivendo Mas toda vez que isso acontece Você ganha Absorção 2 Resistência ao Fogo E Regeneração 2 Mas se eu disser pra você Que no Bedrock É um pouco diferente Já aqui no Minecraft Bedrock Quando você morrer Dá pra perceber que a gente pega Regeneração 2 Resistência ao Fogo E Absorção 2 Com um tempo que é muito maior É uma diferença pequena Mas que dá pra reparar Esse daqui é o Vendedor E dentro do Minecraft Bedrock Se tiver algum zumbi Se caso algum zumbi Seguir esse Vendedor Simplesmente ele vai tomar Uma poção de invisibilidade E vai sumir Pra você ver que o negócio é instantâneo E sim Isso daí acontece literalmente Toda hora Não importa quantas vezes Ou quantos vendedores Você colocar Ele simplesmente vai tomar Poção e vai cair fora Já aqui no Minecraft Java Se você colocar um zumbi Simplesmente ele só Vai tá saindo correndo Nem mesmo se você Colocar perto dele Ele vai tomar a poção Pra ficar invisível Isso só vai acontecer Realmente se você Colocar o jogo de noite Mas assim que você Colocar de dia Simplesmente ele vai tirar O efeito Mano isso aqui não faz sentido Nenhum véi Oh para de ser burro mano O som da água do Minecraft Java É basicamente esse daqui Bom dá pra perceber Que é um som normal né não Já o som da água Aqui do Minecraft Bedrock Ele lembra o som Antigo do Minecraft Se caso tiver um pouco de água Em um lugar aleatório Eu posso pegar aqui Minha simples tocha E simplesmente eliminar essa água É exatamente Com apenas uma tocha Eu consigo tá destruindo Nada mais nada menos Do que uma água Já aqui no Minecraft Bedrock Eu simplesmente não consigo Tá colocando a tocha Em cima da água Acho que deve ser Pelo mesmo motivo Que não dá pra colocar aqui dentro Esse daqui é um pouco bizarro Uma grande diferença Por Minecraft Java Pro Minecraft Bedrock São as trocas Bom se você clicar aqui Na troca do Minecraft Java Dá pra perceber Que a gente dá pra trocar Algumas batatas E essa aqui é a interface E a gente só vai descobrir As próximas trocas Se a gente trocar Com esse village aqui muito Depois de gastar Uma graninha com ele Ele vai liberar outras coisas E a gente vai descobrindo aos poucos Já por aqui Se liga só nisso As trocas dá pra perceber Que são totalmente diferentes E são até mesmo Separado por nível E você consegue ver A troca que vai vir Como por exemplo Essa daqui tá bloqueada Que são 6 abobras Por uma esmeralda E até mesmo Uma esmeralda Por 4 maçãs Além do modelo ser diferente As trocas também são Bom dá pra perceber Que esse pistão aqui Não tá normal Isso porque ele tá acionado E não Não tem nada aqui embaixo Se liga só Simplesmente não tem Nenhum sistema de gemstone Apenas esse bloco Que bom Tá lembrando bastante O Skook Não é mesmo Mas basicamente Aqui no Minecraft Java Tem como você Vazer um bug Usando a redstone Dessa maneira Se você quebrar esse bloco O pistão sempre vai ficar ativado E bom Se você tirar daqui de cima Ele vai continuar do mesmo jeito E bom Já se você tentar Vazer isso aqui No Minecraft Bedrock É Dá pra perceber Que o negócio Não funciona Todo mundo sabe Que se você Passar por cima Dessas bagas doces Vai tomar dano E caso você Pegue uma abelha E tente passar ela Aqui por cima Dá pra perceber Que ela vai passar de boa Ela fica aí tranquilinha Sem tomar dano nenhum Nem mesmo Se eu colocar uma abelha Aqui dentro Ela vai tomar dano E isso é esquisito Porque se no caso Eu colocar um porco Ele vai tomar dano Já por aqui O mais estranho que seja Se você trazer abelha Pra perto desses arbustos Uma hora ou outra Ela vai começar a tomar dano É só ela chegar bem perto Que tomou É eu não sei porquê disso Mas tá aí né Aqui dentro do Overworld Se você colocar um Piglin No chão Ele vai ficar se tremendo Todo E bom Quase nem vai fazer nada Se você estiver no Survival Ele vai andar bem pouco E quase nem vai se movimentar Até porque ele tá prestes A virar um Pig Bom Agora se eu colocar um Piglin Dá pra perceber Que ele vai se movimentando Muito mais Olha isso mano Ele sai correndo Como se estivesse no Nether normal Nem tremendo ele fica E bom Só que aí Eles pegam só mais um pouquinho E eles se transformam Dentro do Manicraft Bedrock Existem dois blocos exclusivos O que que você precisa fazer É dar um barra give O seu nick E aí você digita aqui Alô Ou alô Ou alô Bom Que vem um bloco chamado Permitir E dá pra perceber Que ele é um pouco diferente E se clicar não acontece nada Se pisar em cima também não E se quebrar também não Mas existe outro bloco Que o nome dele é Danny E bom Que basicamente é Negar Então tem o Permitir E o Negar E o que que eles fazem Eu não faço a menor ideia Deixa aí nos comentários Se você souber Já por aqui tem alguns blocos exclusivos Como por exemplo Esse bloco de quebra cabeça Onde se você clicar Bom Tem um monte de código Nível E coisas que eu não sei mexer E também temos aqui O bloco de estrutura Me corrija se eu tiver errado Que no Bedrock Não tem esses Somente aqui embaixo Pra eu estar sabendo viu Caso você fique enjoado Do seu mapa do Manicraft Aqui dentro existe Essa opção Marketplace E com ele basicamente Você consegue estar comprando Qualquer mapa existente Super legal Dentro do Manicraft Como por exemplo Esse mapa aqui Que tem o Batman Olha esse daqui é muito legal Ou então esse daqui Do Bob Esponja Bom Obviamente tudo é pago E bom Por 30 conto Você consegue estar comprando Um mapa legal É já dá pra perceber Que não dá Porque eu só tenho 80 moedas Já aqui no Manicraft Java Dá pra perceber Que não tem essa opção E bom Caso você queira Algum mapa diferente Você vai ter que ir Nesse site PlanetManecraft E aí sim Escolher de graça Qualquer mapa Que estiver por aqui E simplesmente jogar Se tratando de skins O Manicraft Bedrock É muito mais versátil Porque você consegue Estar colocando coisas Muito diferenciadas E modificar bem O seu personagem Como por exemplo Se eu quiser Eu posso estar colocando Essa roupa aqui nele E dá pra perceber O tamaninho pequeno Bom Basicamente eu virei Uma criança No Manicraft Bedrock Quando o meu tamanho É o tamanho do cacto Outra coisa que só existe Dentro do Manicraft Bedrock É que os personagens Simplesmente piscam Bom Isso é uma maneira Bem simples E óbvio Deveria ter No Manicraft Java Mas por que não tem Mano É mó legal Ficar piscando Bom Por aqui Se você pegar um barco E nomear ele Com qualquer nome Quando você colocar ele Na água Simplesmente vai ficar Um nome em cima Como se você tivesse Colocando um nome Em algum outro mob Cara Não me pergunte Por que isso daqui Acontece Mas acontece Dá pra vazar Então a gente usa Falando em barcos Eu consigo estar colocando Guarda nos barcos Ou seja Eu consigo estar transportando Vários e vários barcos É Dessa maneira aqui Mano Isso daqui é muito Esquisito Mas vai uma boa maneira Se seu inventário Estiver cheio E você quiser levar Seu barco Caso se você encontrar Alguns shulkers E quiser dar uma pintada Neles Você consegue Mano Simplesmente você consegue Estar pintando um mob É Minecraft Bedrock Que as vezes Não faz sentido nenhum Por aqui Caso você queira ver Alguma informação Você tem que estar Apertando a tecla F13 Dá pra perceber Que tem um monte de código Aqui na tela Mas calma aí Que o titio Hurtig te explica A primeira informação Que aparece É a versão que a gente tá Então dá pra ver ali Minecraft 1.20 Também tem um FPS Na parte ali de baixo E mais embaixo ainda Eu consigo ver as coordenadas Que eu tô Até mesmo o bioma A dificuldade E até mesmo Configurações do PC São muitas informações Que querendo ou não São necessárias Bom, já por aqui As informações São um pouco mais limitadas Porque a única coisa Que você pode fazer É ativar essa opção aqui Mostrar coordenadas Bom, aí basicamente Vai ficar ali em cima Mostrando as coordenadas Que você tá O suporte de armaduras Dentro do Minecraft Bedrock Ele tem braços Tornando ele bem diferente Porque além de armaduras Você consegue tá colocando Uma espada nele Mas isso daqui é muito louco Ah, não só a espada Mas também você consegue Tá colocando um bloco É, já aqui pelo Minecraft Java O suporte de armaduras Só serve pra tá colocando Armadura mesmo Mas se você quiser uns bracinhos É só você ficar aqui dentro Aqui do suporte de armadura Que agora tem braço É, eu acho que isso daqui Não é uma boa opção não Vamos pro próximo, vai? Se você tiver uma espada Com aspecto flamejante Dentro do Minecraft Bedrock Você consegue Tá acendendo uma fogueira Ligando velas E acredite se quiser Acendendo TNT Cara, o mais bizarro de tudo É você conseguir acender uma TNT Utilizando uma espada Já que no Minecraft Java Bom, não dá pra você Tá fazendo isso A única coisa mesmo É colocar fogo nos mobs É, que até então Faz mais sentido, né? Caso você queira Tá fazendo um mapa Você vai tá precisando De bastante papel E uma bússola E aí sim, finalmente Você tem o seu mapa Mas que trabalhão, hein? Já que nesse Minecraft Pra fazer um mapa Você só vai precisar de papel É, simplesmente Tá pronto Você tem o seu mapa Tranquilamente É bem mais barato, né? Caso eu vejo algum afogado Que esteja com o tridente É só eu tá derrotando ele Que automaticamente Eu já vou conseguir o tridente Ou seja Na maioria das chances Ele sempre vai dropar Já que no Minecraft Java Raramente o afogado Ele vai tá dropando O tridente que ele tá segurando E mano, é sério Já é o terceiro afogado Que eu tô matando E simplesmente Ele não dropa nada Nem mesmo esse afogado Que tá com uma vara de pescar Vai simplesmente sair Aqui no Minecraft Dá pra perceber Que não tá renderizando muito bem Isso porque eu vim aqui Em gráficos E coloquei minha chunk Em duas Mas agora se eu aumentar Pra 30 Eu já consigo ver Até o horizonte E se eu quiser aumentar Bem mais Eu consigo até 64 É, deu pra perceber Que o meu Minecraft Não tá muito saudável não Tá meio lagando Então sim Se você tiver muita chunk Pra tá renderizando É capaz do seu Minecraft Não aguentar Bom, já por aqui A gente tem a opção De tá aumentando Bem mais Se liga só Até 76 chunks E bom, se você aumentar Pra tudo isso Dá pra perceber Que não mudou quase nada Isso porque o Minecraft Bedrock É bem mais leve Do que o Minecraft Java Até porque esse daqui Foi um Minecraft Feito pra rodar em celular Se você tiver um portal Do fim Assim como esse E está colocando Um monte de cercas Aqui embaixo Dá uma liga nisso Eu simplesmente consigo Tá caminhando Em cima do portal E aí literalmente Eu não vou entrar em nada É, esse daqui é bem esquisito Já que no Minecraft Java Se você colocar cercas Simplesmente não vai mudar nada Você vai parar do mesmo jeito No The End Se você pegar um Creeper E tacar uma poção De resistência ao fogo nele Dá pra perceber Que ele vai pegar o efeito E bom, agora se ele chegar Perto de você E explodir O efeito que tava nele Vai ficar bem aqui embaixo E obviamente Se você passar em cima Você vai pegar Já que pelo Minecraft Bedrock O Creeper também pega o efeito Só que o efeito não fica Aqui no Minecraft Java Se você colocar um Village Pra estar dormindo Dessa maneira aqui E jogar uma Bigorna em cima dele Se liga só O que vai acontecer Mano, simplesmente A Bigorna quebrou E aí o Village Vai tentar de novo Você taca a Bigorna nele E bom, ele vai tomar dano E ao mesmo tempo A Bigorna quebra O mais legal de tudo É que simplesmente Se você ficar fazendo isso Uma hora ele vai morrer Mas a Bigorna Dentro do Minecraft Bedrock É totalmente diferente Já por aqui Se liga só O Village tá ali embaixo A Bigorna cai E simplesmente Agora a Bigorna fica E querendo ou não Ela toma até um dano De queda Deixando tudo quebrado Mas assim como o outro Village Depois de um tempo É... Ele volta a deitar E fica com a Bigorna Na cara dele E se você ficou curioso Sim Se você colocar outra Bigorna Ele vai levar dano também Vai ficar duas Bigorna flutuando Nem o zumbizão Tá entendendo nada aqui É bem normal Quando você derrota Esse Village que tem a bandeira Você automaticamente Vai pegar mal presságio E se por um acaso Você for numa vila Vai começar uma invasão Bom, até aí Tudo normal, não é mesmo? Quando você derrotar Um Village assim como esse Com a bandeira Dá pra perceber que a gente Ganha um efeito na tela Que é bem parecido Com o efeito do totem Uma coisa que só o Minecraft Bedrock Tem são os emotes Ou seja Você consegue dar socos no ar Consegue dar uma marretada Assim como essa Ou se você quiser Dá pra bater palma Ou cair de cara no chão Assim como eu Mas daqui é muito da hora, véi Se eu tentar colocar um gelo E um fogo em cima Bom, dá pra perceber Que aparece o barulho Mas... Bom, não acontece nada, né? Bom, já aqui no Minecraft Java Você consegue sim Tá colocando fogo Em cima do gelo E bom, depois de uma hora Ele vai tá derretendo Às vezes eu fico confuso De qual Minecraft É mais realista Do que o outro Nesse Minecraft aqui Tem uma coisa exclusiva Se você vier aqui no chat E digitar Give O seu nome E de bug stick Você vai tá recebendo Esse graveto encantado E bom, basicamente Esse graveto Ele consegue tá mudando A ordem dos blocos Como por exemplo Essa cerca Vira uma cerca junta Essa porta aqui Pode ser totalmente Bugada Ou então Essa bigorna Pode ser girada E essa grama Simplesmente É... Pode bugar Já no Minecraft Bedrock Por algum motivo Não existe esse graveto Não tem nem como Você tá usando Dentro do Minecraft Java Existe esse bloco Que é o vazio estrutural O bloco do vazio E bom, basicamente Dá pra perceber Que ele é um bloco invisível Que serve basicamente Pra te ajudar Nas construções E conseguir tá colocando Alguns blocos Em cima dele Diferente daquele bloco Que era todo invisível Olha o jeito que ele é É... Simplesmente é um bloco Invisível também Só que com as bordas Todas vermelhas Mano Que negócio bizarro Mas ele continua Tendo o mesmo propósito Se você ficar em cima De uma árvore Que quiser sair daqui Não precisa de muito É só você sair aqui Olhando pra frente E colocando os blocos Na maior tranquilidade E sim, mano É muito mais fácil Ficar fazendo ponte Aqui no Minecraft Bedrock Eu não sei porquê, velho Olha isso Facilidade, mano É só sair clicando Que nem maluco E bom, já aqui no Minecraft Já veio aquele jeitão, né? Segurar o shift E ir clicando no bloco Dessa maneira esquisita Existem outras maneiras De tá fazendo uma ponte Um pouco mais rápida Que é dessa maneira aqui, ó Pro player do jeito Que eu sei fazer Dá até pra fazer um pouco Mais rápido Desse jeitão aqui Mas eu não sou muito bom assim Mano, olha o jeito Que é diferente A textura aqui da porta Dentro do Minecraft Que coisa horrível Eu não sei vocês Mas parece que o negócio Tá todo bugado Não tem nada a ver Com o bloco final E aí, Minecraft Bedrock Vamos tá arrumando isso, hein? Sabia que por aqui Eu consigo tá criando Um cavalo mega rápido Isso daqui é uma exclusividade Do Minecraft Bedrock O que você vai precisar É de uma poção de agilidade E também uma poção de pulo Então primeiro você joga Em um cavalo Num de pulo E outro de agilidade E aí que dá o segredo Você vai reproduzir eles assim Simplesmente depois de um tempinho Vai sair o cavalo mais veloz de todos E até que faz sentido, né? Não é novidade pra ninguém Que a gente consegue Tá atraindo os mobs Usando uma vara de pescar Pensando nisso Se o mob tiver dentro do barco Simplesmente se você puxar ele Ele vem, tá ligado? Junto com o barco Que é o mais normal de tudo Já que no Minecraft Bedrock Bom, dá pra perceber Que o barco sumiu, né? Isso daqui é muito bizarro, mano Por que que isso acontece, véi? Uma curiosidade do suporte de armaduras É que se você colocar um vidro Pra segurar Se liga só nisso A gente literalmente consegue Tá vendo o que tem Debaixo do oceano Inclusive tem um afogado Bem aqui que eu já tô vendo E pra ver melhor Você pode dar um efeito De visão noturna E agora sim Dá pra ver tudo Que tem ali embaixo É um bug meio esquisito Mas até o mesmo tempo É bem legal Dentro do Minecraft Bedrock Você consegue tá Pintando a cor da água Sim, isso daqui é um pouco estranho Mas é bem útil Porque se você tiver alguma roupa de couro Você consegue tá pintando Dessa maneira aqui E bom, já no Minecraft Java Nem tem como No Minecraft Java Eu consigo fazer um parkour Utilizando barcos E assim chegando Em qualquer lugar que eu quiser Já no Minecraft Bedrock Não é possível Pois simplesmente Toda vez que você já coloca o barco Ele já some na lava Não é sério Isso daqui é instantaneamente Não existe nem como Você subir em cima do barco Ou seja Uma coisa exclusiva Do Minecraft Java Se você pegar um item E tá nomeando ele pra Se inscreve no canal Dá pra perceber Que a letra tá um pouco diferente Não é mesmo? Se liga só Espada de diamante E se inscreve no canal Dá pra perceber a diferença aí, né? Já aqui no Minecraft Bedrock Existe uma sigla especial Que é esse treco aqui E se você colocar um R na frente Você consegue tá escrevendo Qualquer coisa Que vai ficar igual ao Minecraft Como por exemplo Espada de cocô Espada de cocô E espada de diamante Tá vendo que a letra fica igualzinha Agora por exemplo Eu peguei essa espada E escrevi outra coisa Tá vendo que ela tem uma diferença ali Vai ficar igual a gente fez antes No Minecraft Bedrock É possível colocar a alavanca De ponta cabeça Não é novidade pra ninguém Que o Piglin Não pega fogo na lava Mas agora se eu colocar ele Dentro de um caldeirão com lava Dessa maneira aqui Simplesmente ele vai começar A pegar fogo É... Isso daqui não faz sentido nenhum Mas tá aí, né? Isso daqui é uma espécie de labirinto Aonde o objetivo desse Piglin É tá chegando até o ouro E bom, se eu colocar ele bem aqui Se liga só Ele consegue tá fazendo o percurso Tranquilamente Até ele conseguir tá chegando Até o ouro que ele quer Agora aqui no Minecraft Bedrock Os ouro estão ali E se eu colocar um Piglin É... Dá pra perceber Que ele não tá muito Querendo esse ouro não Ele vai demorar tanto Que vai virar até um zumbi Pig Bom, se eu colocar Algumas bandeiras Aqui na água Dá pra perceber Que ela vai ficar Tota bugada Olha isso daqui, mano Literalmente eu tô Destruindo o lago inteiro E bom, se eu colocar uma placa Embaixo da água Dá pra perceber Que eu não consigo ler Muito bem, né? A não ser se eu der zoom Bom, já aqui no Minecraft Bedrock Isso não acontece Até porque a física aqui É um pouco melhor E até mesmo a placa Se liga só Se eu escrever isso daqui, ó Se inscreve no canal Dá pra perceber Que a letra Ela vai ficar mais evidente Ou seja, ela tá mais preta E até mesmo de longe Você consegue ler Até embaixo da água Isso daqui é uma besta E dentro do Minecraft Bedrock E dentro do Minecraft Java Dá pra perceber Que tem uma diferença Na animação Do jeito que ela funciona É um detalhe um pouco pequeno Que muita gente Nem acaba reparando Se eu der esse comando aqui Eu vou receber um bloco de barreira E bom Como o próprio nome diz Ela é uma barreira Só que dá pra perceber Que ela funciona É até que normal, né? O que a gente tá acostumado Bom, pra eu conseguir Um bloco de barreira É a mesma coisa Eu só tenho que tá colocando aqui O comando Escrever barreiras E simplesmente tá aqui na minha mão Só que a grande diferença mesmo É no comportamento dessa barreira Cara, se liga só Só do fato de eu estar andando E essas barreiras girando comigo É simplesmente muito esquisito Olha isso Parece ser uma roda Sei lá Um volante Mas é que é muito esquisito mesmo É, se você ficar olhando muito Pra esse negócio vermelho Dá até tontura Eu tô fora Aqui no Minecraft Java A TNT se comporta De uma maneira um pouco diferente Como por exemplo Se eu colocar aqui Alguns blocos de minério E simplesmente explodir Desse jeito aqui E vem aqui embaixo Pra tá resgatando os blocos Se liga só Eu consegui tá pegando tudo Tanto o diamante Quanto o ferro A esmeralda E o bloco de ouro Tá todo mundo aqui Mas no nosso outro Minecraft Não é bem assim não Bom, já aqui Se eu colocar os mesmos minérios E colocar eles Para explodirem Junto com uma TNT E na hora que eu vim Pegar os blocos Bom, dá pra perceber Que tá faltando né Isso porque Aqui no Bedrock Toda TNT que explode Não dropa todos os itens É, então toma cuidado hein Se caso você tenha Algumas bandeiras E também um escudo Você pode simplesmente Juntar os dois E aí sim Você vai ter o escudo pintado E dessa maneira Fica todo bonitinho Combinando com você Se dentro de uma vila Tiver bastante pillages E você não saber Onde que eles estão É só tocar o sino Porque tocando o sino Eles vão ficar com efeito E assim você consegue Tá vendo eles Através das paredes Bem, já por aqui Se eu tocar o sino Várias e várias vezes Ficar tocando durante 5 mil anos Não vai acontecer nada Até porque Aqui não tem Aqui no Minecraft Java Se você tiver uma poção de água Você consegue Tá apagando aqui as velas Bom, já por aqui A coisa mais bizarra de todas Você consegue Tá transformando A terra em fértil Se você tá jogando Em lamas Mas não consegue Tá apagando a vela Pra uma coisa funciona Pra outras não Vai entender o Bedrock né E o Sétil falar Que a gravidade da areia Muda de Minecraft Pra Minecraft Mas bom Não é dessa maneira aqui não Bom, primeiro Pra gente fazer um teste A gente vai precisar Colocar um balde de água Um pistão virado pra lá E uma teia E aí você coloca Outra teia em cima E agora não tem segredo Só tá subindo Uma torre gigantesca De areias Depois de ter feito isso É só você vir aqui embaixo E quebrar esse bloco Bom, dá pra perceber Que as areias Vão começar a meio que bugar E juntar todas elas aqui E agora Com uma alavanca aqui do lado Se você pressionar ela Se liga só nisso daqui Você simplesmente começa A tá colocando um monte Mais um monte de areias Só que vai chegar uma hora Que, bom Você não consegue mais E já aqui Vamos fazer a mesma coisa Colocar água aqui embaixo Duas terras aqui em cima E subir uma torre Bem, mas bem grande Dessas areias aqui Chegar até o limite de altura Agora sim Quebra aqui embaixo E as areias vão começar a cair Bom, a diferença é que dá pra ver Que a areia tá caindo mais rápido Só que isso daqui Ainda não é O que a gente tá querendo ver Bom, se liga só Eu vou colocar aqui a alavanca E quando eu acionar Simplesmente Todas as areias Que estavam ali juntas Formaram um caminho gigantesco Olha isso aqui, mano O negócio foi parar Até embaixo da água Ou seja Em vez de ir bloco por bloco Vai tudo de uma vez Eu quero que você comente Aqui embaixo Qual a curiosidade Que você mais gostou Entre o Minecraft Java E o Minecraft Bedrock Ah, e também não esquece De estar assistindo esse vídeo Que tá aparecendo agora pra você Se inscreve no canal Que ajuda o Rertão P, 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 P.